Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica. E bom, gente, já tô começando o vídeo aqui fora, porque eu tô aqui com a minha bolsinha, eu vou na rua agora. E como eu falei pra vocês, no último vídeo, tá faltando pouquinho pra gente chegar nos 100 mil inscritos. E eu quero muito fazer uma comemoração. E nesse final de semana a gente vai lá pra casa da minha sogra. Então, gente, agora eu tô indo na rua pra ver se eu encontro velhinho, algum enfeite, assim, sabe, pra gente poder colocar no bolo. E eu tô começando o vídeo aqui agora, gente, pra eu mostrar pra vocês, olha, como que já tá ficando o chão. Olha as folhagens que eu mostrei pra vocês lá atrás, ó, já tá tudo caindo. Daqui a pouco esse chão vai ficar cheio de folha. É, ai meu Deus, olha lá quem que veio. Ó. É só eu aparecer aqui fora que ele aparece também. E, gente, agora que eu tô vendo o gatinho, eu lembrei de falar com vocês. Eu li os comentários de vocês, tá, que vocês falaram que não é bom ficar dando raçãozinha de cachorro pra gato. Eu não sabia, gente. Eu não sabia, gente, porque como a ração da Bela é muito cara, é uma ração muito boa, eu achei que podia dar pra gato, sabe? E eles comem com uma boca tão boa que eu falei, ah, gente, isso deve que não tem problema, né? Porque se fosse ruim, eles nem iam comer. Porque quando alguma coisa faz mal, eles entendem e não comem, né? Mas como eles comiam a ração da Bela com uma boca tão boa, eu achei que podia dar. Aí eu li os comentários de vocês, muita gente falou, Jéssica, não dá, porque se continuar dando, depois pode fazer mal pra eles e tudo. Aí o Mohamed comprou a ração de gatinho no mercado, aí eu já tô dando a ração de gatinho pra eles. Mas é que todos os vizinhos dão ração pra eles, sabe? Eles não ficam com fome de jeito nenhum. Mas eles não gostaram muito não, tá, gente? Eles gostam da ração da Bela mesmo. Ela deve ter algum gosto que agrada a eles, sabe? Mas enfim, agora eu tô dando raçãozinha de gatinho pra eles. E sobre a comemoração, gente, vocês não vão acreditar. A gente já tá quase chegando nos 100 mil. Tá faltando menos de 50 pessoas agora que eu tô gravando esse vídeo. Talvez na hora que eu postar já vai ter até chegado nos 100 mil, não sei. Eu queria viver aquela emoção, sabe? Perto da minha sogra, da gente, né? Faltando um inscrito só pra chegar a 100 mil e a gente comemorar. Mas eu acho que não vai dar tempo, eu acho que vai chegar antes. Então eu não sei, eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma live mais tarde. Eu quero viver essa emoção em tempo real com vocês, tá? Mas se der 100 mil agora ou depois, não tem problema. O negócio é que domingo a gente vai comer bolo e eu vou gravar pra vocês. No último vídeo eu tinha até falado, né? Que eu queria fazer um bolo e tal. E aí a minha sogra, ela não entende o meu vídeo. Mas ela viu os comentários de vocês. Aí ela deixou um comentário lá no vídeo. Vou até colocar aqui pra vocês. Ela falou assim, ó. Ela escreveu assim, gente. Machalá! Já estamos chegando nos 100 mil. O bolo é por conta do pai Hassan. Que é o meu sogro, né? Ela fala pai Hassan. Aí enfim, gente, depois que eu chegar aqui em casa, eu vou ligar pra ela e falar com ela que não é pra eles comprar bolo. Que eu que vou fazer o bolo. Porque senão eu vou chegar lá, ela já vai ter comprado o bolo. Porque eu conheço ela, sabe? Ela é desse jeito. Mas hoje eu vou comprar só a velhinha dos 100 mil. Vou ver se eu acho aqueles negócios tipo balão com os números. Também vou ver se eu acho. Eu não sabia, gente. Tem uma loja que vende balão aqui perto de casa. Eu nunca tinha ido lá. Aí hoje eu vou lá pra ver se eu acho. E os ingredientes pro bolo, eu vou deixar pra comprar lá na cidade dela mesmo. Porque aí eu vejo se a gente vai fazer um bolo grande, um bolo pequeno. Eu converso com ela, né? Porque às vezes ela vai chamar alguém e tudo. Aí eu tenho a quantidade certa. E, nossa, olha que sol gostoso, gente. Tá muito bom esse sol. Eu tenho que pôr a máscara quando eu venho pra rua. Que eu ainda posso andar sem máscara. Mas daqui a pouco eu já tenho que colocar a máscara. Aí o que eu vou fazer? Eu vou virar a câmera. E vou mostrando a rua pra vocês. As coisas pra vocês. Que eu sei que vocês gostam de ver a rua, né? Vocês já estão enjoados de ver a minha cara todo dia. Aí eu vou virar a câmera e vou continuar conversando com vocês. Mas é o seguinte. Eu vou comprar as velinhas. Vou comprar os números hoje. Eu vou ir no centro, gente. Que eu preciso de comprar algumas coisas pra minha câmera também. E aí eu vou mostrando pra vocês os parques. Os lugares que eu passar. Eu acho que a maioria das coisas aqui eu já mostrei, né? Mas é bom mostrar. Porque o tempo vai mudando. As coisas vão mudando, né? Agora eu vou colocar minha máscara. Porque eu não quero que nenhuma polícia me xinga. Então eu vou colocar a máscara. E agora vocês vão vir comigo. Eu vou tentar filmar. Eu não sei se dentro do lugar que vende balão eu vou poder filmar. Alguns lugares deixam. Outros lugares não. Mas vocês vão estar aqui comigo. E vão acompanhar tudo comigo. Bom, como o outono já chegou. Agora a gente consegue ver várias árvores bem diferentes. Com tonalidades bem diferentes e bem bonitas. Bom, gente. Aqui é o Carrefour. Que tem bem pertinho dentro da minha casa. Ali embaixo, ó. Já cansei de mostrar pra vocês. É um supermercado muito famoso. Que tem aqui na Turquia. Que tem em todos os lugares. Com preço bem em conta. Ali, ó. Tem um dentista. Ali tem um lugar que vende cortina. E aqui, ó. É muito legal que tem um lugar que vende especiarias. Bem aqui do lado daqui, ó. Tem um lugar que vende especiarias. Ali tem um café. Do lado desse lugar que vende especiarias também tem um açougue, sabe? Então tudo que eu preciso eu consigo encontrar aqui nessa ruazinha aqui, ó. E aqui também, olha. Tem outro supermercado que é o Migros. Que também é muito famoso. Aqui tem tipo uma padaria. Aqui tem um moço que vende flores. Vende arranjo de flor. E aí, gente. Eu descobri no Google que o lugar que vende balão é lá embaixo, sabe? Então eu vou andando aqui. Eu sei que quando eu ando costuma tremer um pouco. Continuar descendo essa rua. Ah, gente. Olha que legal pra eu mostrar pra vocês. Tá vendo esses dois senhores? Como eles estão andando de braço dado? Aqui é muito comum a gente ver homens andando de braço dado assim, ó. Muita gente me pergunta também se os namorados andam de mão dadas, né? Andam, gente. É super comum a gente ver isso na rua. Inclusive homens também andando de mão dadas. Aqui do lado de cá a gente tem uma clínica veterinária. Ali a gente tem um outro café também. E assim que eu for vendo as coisas eu vou parando e mostrando pra vocês. Olha, gente. Aqui tem um bar aqui, ó. Esse bar aqui ele fica bem lotado à noite. E aqui, olha, tá o preço da cerveja. A cerveja tá 21 liras e o café tá 10 liras. Olha aqui, gente. Mais uma árvore que é muito comum aqui na época de outono. É essa árvore que ela tem várias bolinhas laranjas, sabe? Ela é a coisa mais linda. Ela é muito linda essa árvore, gente. Eu amo. No outono ela fica maravilhosa. Aqui do lado de cá a gente tem um ponto de táxi. Do outro lado ali da rua, vocês estão vendo, né? Esse azul. É onde que vende peixe. Aqui desse lado tem uma loja de peixe. Aqui, ó. A gente tem essas lojinhas. Como se fosse um i99, né? Que vende de tudo um pouco. Aí aqui vocês conseguem ver que tem bastante pantufa, né? Que é uma coisa que vende muito aqui na Turquia. Porque ninguém entra com sapato em casa. Isso aqui também, gente, são os carrinhos de feira. É muito comum ter carrinho de feira aqui. Sempre o pessoal vai com esses carrinhos pra comprar as coisas na feira. Aqui na minha rua, gente, tem vários salões de beleza. Tem várias clínicas de estética. Essa daqui, ó. É uma delas. Tem uma foto, né? De uma moça na porta. Na verdade é uma clínica. Do lado de cá é uma agência bancária. Esse daqui é o meu banco. É o banco que eu tenho conta aqui na Turquia. E esse amarelinho aqui, gente, é o PTT. Que é como se fosse os correios da Turquia, sabe? A gente tem o cartão de gás. Então pra colocar gás eu sempre venho aqui nesse lugar. E aqui do lado, ó. A gente tem uma farmácia. E ali a gente tem coisa de veterinário. Nesse bairro que a gente mora tem muitos cachorros. Então, assim, tem vários pet shops e tem vários veterinários também. Aqui são restaurantes também que tem aqui embaixo. E nessa parte aqui agora que eu tô mostrando pra vocês, eu não venho muito, sabe? Eu fico mais na parte de cima mesmo. Mas aqui, olha, na parte de baixo, esse restaurante aqui, por exemplo, é restaurante de peixe. Né? Que só faz comidas de peixe. Aqui, gente, também é um lugar que vende de tudo um pouco, mas tem muitas castanhas, sabe? Aqui na Turquia o pessoal ama essas oleaginosas. Então tem essas lojas aqui que vendem oleaginosas no quilo, sabe? Do lado de lá também tem uma lojinha de roupa, né? E ali do outro lado tem uma loja de coisas pra casa também, olha. Tem panela, tem tapete, tem várias coisas pra casa, né? Nessa lojinha que tem ali do outro lado. Bom, gente, aqui tem mais uma loja de especiarias e produtos naturais. E aqui tem esse pequeno mercadinho aqui, olha. Esses mercadinhos são muito comuns. Tem vários lugares aqui. Aqui perto da minha rua tem uns quatro ou cinco mercadinhos desse, né? Que vende verdura, vende fruta. Aqui a gente tem um café. O café tá bem cheio. Inclusive acabou de sair uma senhora com um senhor de braço dado aqui. Eu devia ter filmado pra vocês. Uma gracinha. E agora, gente, eu tô andando, tô descendo aqui. Mas eu tenho que agora prestar atenção... Ah, eu acho que eu achei. Eu lá ia falar pra vocês que eu tenho que prestar atenção aonde que é o lugar que eu vou comprar. Senão eu passo direto. Gente, foi ótimo fazer esse vídeo pra vocês. Aqui, olha, tem uma papelaria. Eu não sabia que tinha essa papelaria aqui. Tem uma papelaria bem aqui embaixo. Teve um dia que eu fui lá no centro pra comprar coisa de papelaria. Eu tenho uma papelaria bem pertinho da minha casa. E ela é bem grandona. Foi ótimo eu ter vindo hoje mostrar essas coisas pra vocês. E aqui do lado da papelaria, gente, tem uma loja de ouro, né? Aqui na Turquia vende muito ouro. As pessoas dão ouro de presente no casamento. É muito comum, né? Então tem lojas de ouro por toda a parte, né? Lojas de joia, de ouro. Aqui, gente, desse lado tem uma loja de tapete. Gente, olha, gente, achei o lugar que vende as coisas de festa, balão, essas coisas. Primeira vez que eu vejo essa loja. Vende pijama, cueca, calcinha, vende essas coisas tudo aqui. E bem do lado, olha, tem a loja de balão. E agora eu vou lá entrar nessa loja de balão pra ver se eu acho os números, né? E a velhinha do 100k, né? Que é os 100 mil inscritos do nosso YouTube. Provavelmente eu não vou poder filmar lá dentro, né? Porque são lojas menores, então eles costumam não deixar filmar. Mas daqui a pouco eu mostro pra vocês se eu conseguir achar o que eu tava procurando. Gente, até tinha os balões que dava pra formar os 100k, né? Pra gente tirar foto e tudo. Mas, gente, ou eu sou muito miserável, ou eu sou muito pobre. Não sei, mas eu não quis comprar, gente. Cada balão é 30 liras. Só aí que o número 100 ia ter que ser dourado e o k ia ter que ser prata. 30 liras cada balão. Então ia dar 120 liras. Só esses balões. Eu falei, não, eu não vou dar 120 liras não. Porque só pra eu tirar foto, só pra eu fazer vídeo, eu vou pagar 120. É muito dinheiro, gente. Eu tenho que trabalhar muito pra ganhar 120 liras, gente. Eu não tenho coragem. Se fosse até 15 cada um, eu até pagava. Mas 30, gente. Ah, não. Foi demais pro meu coração. Falei, não, não, não. Eu escrevo 100k numa folha e pronto, gente. Não vou pagar esse tanto de dinheiro, não. Agora eu vou no centro e eu vou dar uma olhada em algum outro lugar pra ver se tem algum lugar mais barato. Ou um balão mais pequeno, sabe? Porque o de lá era bem grande. Mas se eu não achar o balão, eu vou tentar achar as velhinhas mesmo. Só as velhinhas. Só pra simbolizar mesmo. Só pra gente comemorar já dá certo, né? Não precisa de gastar tanto dinheiro, assim, só pra mostrar, né? E assim, gente, 120 que eu vou gastar com esses balões, eu posso interar pra comprar o negócio da câmera que eu tô precisando. Eu vou comprar hoje, sabe? Porque o cartão de memória da minha câmera, ele cabe pouca coisa. Então acaba rapidinho. Eu gravo alguns vídeos e quando vai, ele já fica cheio, sabe? Ele tem pouca memória. E um cartão de memória um pouco maior, né, que cabe mais coisas, ele custa 600. Então assim, gente, não é barato, né? Não é barato manter câmera. Eu comprei bateria nova pra câmera também. Então esses 120 que eu ia gastar num balão pra tirar uma foto, pra fazer um vídeo e depois ele ia murchar, esses 120 que eu vou gastar, eu vou interar. É melhor eu usar esse dinheiro pra eu poder interar no cartão que eu tô precisando de comprar. Ó, gente, daqui a pouco eu vou passar perto do escritório que eu trabalhava. Daqui a pouco eu vou passar lá pertinho. E aqui, olha, aqui tem um café, ó, fica lotado de gente esse café aqui. Fica cheio de gente. E bom, gente, agora eu vou lá no centro, vou ver se eu acho alguma velhinha escrito 100K. Vou ver se eu acho algum balão mais baratinho. Se eu achar um balão mais baratinho, eu vou comprar. Se eu não achar, vai ficar sem balão mesmo, nós desenho o 100K num papel cartolina. E pronto, já tá feito. E outra coisa, eu vou aproveitar que eu vou lá no centro e vou comprar o cartão de memória pra minha câmera. Porque já tem um tempão que eu tô juntando a contribuição, né, das madrinhas e dos padrinhos do canal pra eu poder comprar esse cartão de memória e pra eu poder comprar bateria extra pra minha câmera. E aí eu vou comprar, gente. Olha o fusca amarelo aqui, ó. Que lindo. Muito bonitinho. Olha, gente, que lindo. Essas árvores têm em todo lugar. Mas aí, gente, o que que acontece? Eu comprando esse cartão de memória, comprando as baterias, eu consigo filmar muito mais coisas pra vocês sem precisar de ficar passando o arquivo toda hora pro computador e sem precisar de ficar carregando a bateria toda hora, sabe? Então o meu trabalho aqui no YouTube rende muito mais. Por isso que eu comprei mais duas baterias extras e agora a gente tá indo lá na Samsung. Porque o meu cartão de memória é da Samsung e eu vou comprar um que tenha mais espaço. Agora a gente tá passando perto do prédio que eu trabalhava. Bom, gente, agora nós já estamos bem em frente ao Parque dos Cisneis. E aqui, olha, tem um relógio bem bonito aqui. Olha que lindo, gente. E eu vou dar uma viradinha aqui, ó, pra vocês verem tudo por aqui. Desse lado aqui, olha. Aqui desse lado tem uma avenida aqui. E olha, gente, aqui tem essa estátua aqui de bailarinas. E ela sai água. Eu até me molhei aqui, ó. Porque ela molha a rua praticamente toda. Aqui, ó, como sempre na Turquia, né? Várias bandeiras da Turquia. Eu tô tentando pegar o melhor ângulo aqui, mas o sol tá contra. E aí fica difícil pra vocês verem. Mas é uma estátua, né, com duas bailarinas. E elas são bem bonitas, gente. Aqui não dá pra vocês verem direito porque o sol tá indo contra. Mas elas são bem bonitas. Tem esse prédio branco aqui, ó, que quando eu ainda não conhecia muito bem Ancara, eu sempre olhava pra ele, sabe? Porque por ele eu sabia onde que eu tava. E, bom, gente, aonde que tá esses prédios brancos aqui, ó, você vai descendo essa avenida e vai lá pra Casalai, que eu já mostrei pra vocês aqui em outros vídeos. Aí se eu for descendo, andando a pé, até lá embaixo, onde que estão aqueles prédios lá, eu chego no centro mesmo de Ancara. Mas aqui, ó, tem vários ônibus que levam pra lá rapidinho. O preço da passagem é 3 liras e pouquinho, sabe? Não é caro o preço da passagem. Mas a gente tem outra rua do lado de cá desse parque aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Que é uma rua também muito famosa, que chama Tunalan. E nessa rua tem de tudo também. As lojas são bem menores do que as lojas do centro, mas você consegue achar muita coisa. E esse parque aqui, ó, que eu tô entrando agora, é o Parque dos Cisneis, né? Que é um parque muito bonito. Eu lembro que a primeira vez que eu vim nesse parque, tava tudo cheio de neve. E eu achei a coisa mais linda, sabe? Foi bem romântico. Ai, a gente tirou várias fotos aqui. Tem até foto no meu Facebook, gente, né? De quando eu vim aqui da primeira vez. Tava muito frio, mas tava muito bonito aqui. Aqui na Turquia, gente, eles cuidam muito bem dos jardins, sabe? Todos os parques tem vários jardins bem bonitos, bem cuidados. Eles sempre plantam coisas novas, coisas diferentes. Em todos os parques também, eles gostam de fazer lagos, sabe? São lagos artificiais. E tem muitas pontes também, muita coisa de madeira. Fica bem bonitinho, assim. Aí aqui, olha, tem essas escadas aqui. Você desce lá pra baixo e eu já vou mostrar pra vocês os cisneis. Aqui, gente, é o lago onde ficam os cisneis. Tá cheio de pombinha aqui, gente. Tem muita pombinha aqui nesse lugar. As pessoas sempre tratam das pombinhas. Os cisneis estão lá na frente. Eu vou lá na frente agora mostrar pra vocês. Aqui, gente, olha, estão os cisneis. Olha que cisnei lindo esse daqui. Olha que lindo esse cisnei. Tem vários. Olha lá na frente, olha, tem vários. Ai, tem até um filhotinho. Ai, gente, tem um filhotinho também. Um pequenininho ali, olha. Que gracinha. E tem patinho também. Tem cisnei e tem patinho. Eu acho que o filhotinho é filhotinho de pato. E os outros são cisneis. Que lindo, gente. Olha que gracinha, gente. Tá com a cabecinha pra fora. Ai, não acredito. Ai, que lindo. Gente, ele tá querendo comer. Ai, tem um menininho aqui tratando dele. Ai, que gracinha, gente. Ele tá querendo a comidinha das pombas. Olha que gracinha, gente. As pombinhas estão comendo. E eu não sei se é patinho ou se é cisnei, né? Porque o cisnei é maior. Eu acho que esse é patinho. Eu não sei diferenciar muito. Que gracinha. Ai, gente. Eu sou apaixonada com bicho. Aqui já são patinhos, né, gente? Mas eles são uns patinhos diferentes. Olha, ele tem a cabecinha verde. Olha que bonitinho, gente. A cabecinha verde. Ai, que gracinha, gente. Esses aqui eu nunca tinha visto aqui. É a primeira vez que eu vejo eles. E isso aqui que tá em cima da água, gente, são as folhas que já estão caindo. Aí depois vem o moço aqui pra limpar, sabe? O moço da prefeitura. Mas agora, nessa época, cai muita folha, assim, nos rios. E olha que lindeza. Aqui, gente, tem as casinhas deles, ó. Tem várias casinhas pra eles. E olha lá, tem um que tá dentro da casinha, tá vendo? Não sei se vocês lembram, gente. Eu vim aqui com a minha sobrinha e filmei um pouquinho pra vocês, mas já tem bastante tempo. E é sempre bom, né, gente, mostrar como que tá a rua. Tá bem lotado, tá, gente? Tem bastante gente aqui. Esse parque, geralmente, ele fica bem cheio. Crianças amam vir pra cá, eles ficam brincando com as pombinhas. Eles colocam comida pras pombinhas. Tem um parquinho ali também, que é parque de criança. Então, por isso que vem muita criança pra cá. E aqui perto tem muitos cafés, tem muitos restaurantes. Então, as pessoas vêm pra cá, sentam no parque, depois vai pro restaurante, vai pro café. Então, por isso que eles ficam muito cheios também. E aqui, olha, tem um parquinho pras crianças, tá vendo? Aqui na Turquia, todo lugar que você olha, tem parque pra criança. Tem muito parque de criança aqui. Ah, gente, olha, as pombinhas estão tomando banho. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, gente, tem esse lugar aqui que fica saindo água nos buracos. E as pombinhas estão aproveitando pra tomar banho. Se a gente continuar subindo essa rua aqui, a gente vai praquele parque que eu e o Mohamed, a gente foi e levou vocês. Que é um parque bem bonito, bem grande. A gente foi lá, tomou café, filmamos pra vocês. É só continuar subindo essa rua aqui, ó. Mas, se a gente continuar descendo, a gente tem essa rua aqui, que chama Tunalan. Que é uma rua que tem também de tudo. É como se fosse um pequeno centro da cidade. E agora, gente, eu já cheguei no meu destino final. A Samsung é bem atrás desse ônibus aqui que tá passando. Tinha uma policial ali, ó. Até abaixei a câmera, né? Que agora eu tô com medo desses policiais me xingarem. Bom, gente, aqui sempre tem problema de trânsito, tá? Aqui fica muito lotado. E olha, a Samsung tá aqui, ó. Samsung tá bem aqui do lado de cá. Eu vou lá comprar. E daqui a pouco eu vou ver se eu acho o lugar que vende as velhinhas. Gente, eu já tô aqui na rua da minha casa. Eu acabei deixando a câmera de lado. Por quê, gente? Eu não tava achando o que eu tava precisando. E hoje os meus planos são o seguinte. Eu quero chegar em casa agora. Editar esse vídeo que eu acabei de gravar pra vocês. E organizar uma live. Porque eu tô achando que a gente vai chegar nos 100 mil hoje. Tá faltando bem pouquinho, sabe, gente? Tá faltando bem pouquinho. E eu queria fazer uma live com a minha sogra, com a minha cunhada, com a tia Selma. Todo mundo junto. Só aí que é muito difícil. Tem que saber mexer direitinho num programa, sabe? E vocês sabem que eu sou meio lenta, né? Então eu parei de gravar, porque se eu continuasse gravando, não ia dar tempo. E, gente, eu fui no mercado. Comprei umas coisas agora que eu tava precisando pra casa. Mas eu não consegui achar as velhinhas, gente, no lugar que eu fui. Aqui as velhinhas de aniversário que tem, é tudo umas fininhas, sabe? Eles não costumam vender velas de número. Alguns lugares vende, mas é difícil de achar. E quando a gente acha, não tem todos os números que a gente precisa, sabe? Nem letra. Eu já devia ter encomendado pela internet, porque além de ser mais barato, eu ia conseguir achar toda a numeração. Mas eu nem lembrei, gente. Eu tinha esquecido disso. Mas não importa. A gente comemora sem vela. A gente comemora sem bola. Não tem problema. E eu falei pra vocês, né, gente, que eu ia comprar o cartão de memória pra câmera, mas não tinha o cartão de memória que eu queria. Ele era de duzentos e poucos, assim, de memória. E o que eu ia comprar, o que eu quero comprar é de quinhentos e poucos, sabe? Porque ele é bem maior. Porque ele tem o dobro da memória e o preço nem é tão diferente, sabe? Do que tem duzentos e poucos. Só é que lá na Samsung não tinha. Ele falou, olha, na minha loja não tem. Talvez você encontre em outra loja da Samsung aqui em Ancara. Porque na loja da Samsung, na internet, tem. Mas eu já queria pegar direto na loja, sabe? Aí eu não sei, gente. Hoje o Mohamed vai ter que sair e eu tô achando que eu vou com ele, sabe? Só é que eu tenho que fazer a live também. Ai, gente, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu não sei se eu faço live. Eu não sei se eu vou em outra loja da Samsung agora à noite pra poder comprar. Eu tô perdida, gente. Eu tô perdida. Eu não sei o que eu faço. Mas, enfim, pelo menos eu consegui filmar um pouquinho aqui pra vocês da Torquia, que vocês amam ver. Comprei umas coisas que eu tava super precisando no mercado. Coisa de casa mesmo, sabe, gente? Que tava precisando. E às vezes eu encontro a velhinha também lá na cidade natal do meu esposo. Porque lá também tem umas lojinhas que vendem essas coisas, sabe? Às vezes eu encontro lá. Se não encontrar também não tem problema não, gente. O importante foi a intenção, né? E foi bom que eu passei com vocês. Mostrei pra vocês a cidade também. E, bom, gente, eu já tô chegando em casa. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever. Que agora sim, a gente tá chegando muito perto dos 100 mil. Fiquem ligadinhos aí. Porque se eu conseguir, eu vou fazer uma live hoje com vocês. Não vou prometer. Não vou prometer, tá, gente? Porque eu não sei se eu vou conseguir sintonizar tudo direitinho. Mas eu vou tentar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo muito grande. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto